Olá, tudo bem? Tô aqui mais uma vez pra falar sobre um assunto que muito iniciante tem dúvida, tá? Por que que essas letras são relacionadas aos acordes G com Sol, A com Lá, tá? Talvez se você não for iniciante, você vai falar assim, ué, mas por que ele tá falando sobre isso? Pra que ele vai falar sobre isso? Porque é uma dúvida realmente recorrente. Tive um aluno meu mesmo que falava, ah, por que que A é Lá? Por que que G é Sol, tá? Também pra que vocês não confundam o A do acorde, A com o A da nota Lá, nota A no caso, eu também vou deixar no card aqui, tá? Um vídeo dividindo a música entre harmonia, melodia e ritmo, tá? Vocês vão entender melhor qual que é a divisão da música aí. Mas, continuando aqui, então é o seguinte, antes eu fazia macetes, né? Eu falava assim, olha lá o G brilhando lá no céu, nada a ver, né? O G é o Sol no caso. Cara, é muito simples a coisa, tá? É ordem alfabética. Como a gente tá acostumado a falar assim, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Então, talvez fica um pouco mais difícil pegar na hora, porque na cifra a gente começa do A. Então, é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, entendeu? E depois volta no Lá de novo. Então, se você pegar em ordem alfabética, A, B, C, D, E, F, G, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, então o A é o Lá, B é o Si e assim por diante. Pronto, matou a charada, tá? É por isso que essas letras estão relacionadas a cada acorde, tá bom? Então, é só colocar aí por escrito e você vai ver que esse A, B, C, D, E, F, G é nada mais é do que uma ordem alfabética, só não tá começando do Dó, começa do A, tá? Do Lá. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É isso aí, é isso que eu vim dizer. Vou deixar no card aí falando sobre a divisão da música, pra ninguém confundir A de acorde com A de nota. Então, a música é dividida entre três coisas aí que vocês vão entender vendo o card, tá? Tudo de bom pra vocês e até a próxima! E aí E aí E aí E aí